Blue Space Blue Space E ao chegar nem quis acreditar Eu vi meu peito sentado com alguém em frente a mim E os dois agatinhos eu lutei A minha memória, a minha vida e a minha vida No campo veio seu quarto e morri E o discípulo vindo seu brilho Eu chorei Oh, filho que triste Que me vem chorar Oh, filho que triste Que me vem chorar Eu chorei Eu chorei Mas no final da noite vou comer o seu marido Mas no final da noite vou comer o seu marido Você fica nervosa Fica tudo irritadinha Mete o dedo do mundo Pois a brigadeira é minha Mete o dedo do mundo Pois a brigadeira é minha E eu caralho Você é bem de minha gatinha Lá, 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 lá e 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 Apesar do que um lugar deTodos Apesar do que um lugar deTodos Qu asylum deTodos Apesar do que o